Olá, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá e hoje estou aqui para falar para vocês sugestões dos meus youtubers favoritos na esperança de que, sei lá, se você estiver procurando um youtuberzinho novo para seguir com conteúdo interessante, você encontra aqui. Perdoem o meu nariz entupido, que é tão frio do cacete aqui na minha cidade e vem cá. Vamos começar com um canalzinho muito fofis que é o canal da Mimil, que é a Milena de Freitas ela faz vlogs passeando por São Paulo e assim, pessoa, câmera, com assuntos interessantes, reflexões legais e dia a dia. Eu queria que as coisas que eu pensasse fossem poéticas que as coisas que eu falasse fossem poéticas que as coisas que eu sentisse fossem poéticas que as coisas que eu fazia fossem poéticas eu queria ser do tipo que faz arte e a gente diz não compreender do tipo que olha para um quadro e sente o que cada pincelada ali tem a dizer que faz vídeo falando coisa bonita, com música instrumental de fundo e que faz a gente sentir coisa mais bonita ainda mas eu descobri que a minha arte está em fazer o que eu faço do jeito que eu faço, do jeito que eu gosto, do jeito que eu compreendo e eu tenho gostado bastante de fazer assim isso me faz bem feliz e na leveza de a gente ser quem a gente é eu acho que eu acabei descobrindo que também já somos todos poéticos e se for fazer maratona, boa sorte porque ela fez veda em abril, tem 30 vídeos só de abril então, boa sorte o segundo canal que eu vou indicar, não sei quantos eu vou indicar tá gente eu vou aqui e quando der um tempo bom de vídeo eu paro eu vou pegar um aqui, um amigo da Mimil o Alan do canal Não Tão Sapiens tem um canal mais ou menos do estilo da Mimil vlogs, vlogs passeando, vlogs passeando junto com a Mimil e ambos tem uma fotografia muito boa nos vídeos eles estudam cinema e não sei especificar mas as imagens são muito bonitas, é gostoso de assistir, sabe? e apesar de ser um pouco esquisito eu acho que é muito legal ter esses dias, às vezes, a gente sair sozinho e meio que sem rumo, sabe? só pra sentir como que o dia vai ser por escolhas nossas mesmas, sabe? o nome disso é sentir a arte adoro vocês, gente, sério esses canalzinhos que eu guardo no coração outro canal que eu indico pra vocês é o Nunca Te Pedi Nada, da Mayra Medeiros que inclusive eu participei da hashtag que ela criou no mês da mulher que eu fiz o vídeo porque mulher não pode ser gamer inclusive ela começou no meu vídeo me botou na playlist oficial da hashtag vou lá na playlist também vou deixar no card aqui ou não, não sei, porque só cabem 5 coisas no card então talvez eu faça só 5 canais talvez não vou deixar tudo na descrição links na descrição aqui embaixo, tá? ela é uma acumuladora ela faz bastante vídeo resgatando coisa antiga e vídeos de feminismo e interessantes e... Oi, eu sou a Mayra Medeiros e você nunca te pedi nada e esse é um vídeo dedicado para pessoas que assim como eu são super bagunceiras Ai, pessoas bagunceiras vocês devem sofrer tanto, não é mesmo? porque eu sou uma pessoa bagunceira e eu sofro pra caramba com o fato de que eu sou bagunceira porque as pessoas não entendem a nossa bagunça enfim, muito bom o canal outro canal que eu recomendo pra vocês e aqui eu vou juntar dois porque eles são das mesmas pessoas são o Coisa de Nerd Cadê a Chave ambos são do Leon e da Nilce o Coisa de Nerd é mais voltado pra games e tecnologia e ele é mais do Leon Senhoras e senhores houve um tempo em que você tinha que alugar um helicóptero e uma câmera especial com estabilizador hidráulico pra poder fazer imagem aérea era uma época em que só canal de televisão podia ter esse tipo de imagem mas agora... tudo mudou! esse daqui é um drone que eu e a Nilce queríamos comprar mas a gente tava esperando o drone certo sair porque a gente precisava de um à prova de idiota porque da última vez que a gente tentou voar um drone aquele que a gente fez com 200 dólares você sabe o que que aconteceu? e o Cadê a Chave é o vlog diário deles dois mostrando como é a vida no Canadá e eles são ótimos depois de morar nesse apartamento aqui por dois anos e meio a gente descobriu uma coisa sobre ele temos essa luz aqui que tá ligada nessa tomada e a gente liga ela por causa desse interruptor aqui sim, esse interruptor funciona você aperta na verdade eu vi que tá pisando em cima dele mas enfim ele desliga, certo? certo olha o que a gente descobriu hoje depois de dois anos e meio morando nesse apartamento muito no acaso, né? a gente não sabia que isso acontecia nunca é tarde pra você aprender algo novo nunca é tarde pra... não Nilce, bonito isso não é? você acha que você domina um espaço? você acha que você domina um território? vem a vida e te surpreende te dá uma luz diferente e eles jogam juntos e tal teve até uma campanha do youtube com eles sobre pessoas que quebram o tabu no meio gamer sabe? mulheres que jogam e tal e eles são um casal que joga é bem legal gosto bastante deles o canal que eu preciso recomendar pra vocês, tá meninas? é o Depois das Onze que eu adoro aquelas garotas, gente Thalita e Gabi elas fazem muitos challenges sort of all e vídeos descontraídos e tipos de várias coisas e eu adoro assistir são divertidos caixa de graça grossa de graça caixa de graça grossa caixa de graça grossa de graça caixa de graça grossa caixa de graça grossa ca... caixa de graça grossa caixa de graça grossa fala arara loura fala... tu cuspiu bobagem na minha boca, velho que nojo, velho pô Thalita e aí gente tudo bacana? e como é legal estar aqui hoje, né? muito legal outro canal que eu não posso deixar de recomendar pra vocês é o da Lui ponto ela faz os vídeos muito, muito maravilhosos quebrando tabus e essas coisas o tema desse vídeo não foi sugerido por uma, nem por duas, nem por três pessoas na verdade parece que muita gente tem o mesmo problema que eu timidez e insegurança eu não sei se pessoas tímidas são inseguras ou se pessoas inseguras acabam ficando tímidas eu só sei que disso eu entendo muito bem e eu decidi que eu precisava gravar esse vídeo então pega seu chá e senta aí pra gente conversar um que eu sou chonadinha também que já fiz collab é o canal do Iago Demiê ele faz covers então se vocês gostam de musiquinhas tem o pipocando de filmes, que eu gosto muito de ver filmes e séries, agora tem o pipocando games também, que é mais focado em jogos Amiguinho, prepara o seu comentário cheio de ódio você reentra esse vídeo pra você porque hoje a gente vai falar dos episódios mais odiados das séries odiados por quem? pela gente então por exemplo assim episódio fantástico, mas morre o personagem que todo mundo gostava então o personagem é um episódio odiado você sabe que é bom você odeia é isso de canal de maquiagem, o que eu mais assisto é da Niki Tutorials adoro as maquiagens dela mas quando eu vi esse look no Instagram e todos me começaram a bombardear com requesas eu pensei ok, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso não costumo assistir muitos outros só quando eu estou pesquisando alguma coisa específica mas os dela eu assisto sempre que ela lança e eu acho que já foi bastante canal né gente tá bom e é isso eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo se você não conhecia nenhum canal, gostou, foi ver, achou maneiro deixa o joinha aqui em baixo se inscreve no meu canal se você não for inscrito ainda me siga nas redes sociais comenta aqui em baixo outros canais legais que você acha que tem que ser divulgados deixei muitos aqui de fora da lista de repente eu faço outros vídeos indicando outros canais então é isso eu espero te ver no próximo um beijo e tchau